Fala pessoal, Bernardo falando diretamente do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Pois bem pessoal, a Realme acabou de lançar no Brasil o Realme 7 5G e nós já estamos com ele aqui em mãos para fazer um unboxing e fazer umas considerações sobre as suas especificações e a que segmento de mercado esse smartphone se destina, lembrando que nós já temos aí oficialmente no Brasil o Realme 7 e o Realme 7 Pro, então vamos falar mais um pouquinho sobre o Realme 7 5G. Bom, o primeiro processador da Immensity da MediaTek 801 a trazer 5G. Bora tirar esse produto da caixa. Pois bem pessoal, Realme 7 5G na bancada. Bom, estiletezinho aqui na mão, já vamos cortar aqui o plástico que envolve a caixa. Vou colocar aqui o plástico de lado. Bom, caixa da Realme padrão amarela com a logo aqui, o nome do produto está aqui na tampa. E aqui nós temos na parte de trás informações aqui indicando o processador, o Dimensity 800U, já com conectividade 5G. Temos um carregador da arte de 30 watts aqui que vai carregar muito mais rápido a bateria de 5.000 mAh. Temos a indicação de câmera principal, sensor principal traseiro, melhor dizendo né, de 48 megapixels e ainda a indicação da tela de 120 Hz, que a Realme aqui indica como ultra smooth, né, o mais fluida possível de utilização. A versão que nós recebemos aqui é a versão de 8 GB barra 128 de armazenamento. Bom pessoal, vamos tirar o produto da caixa. Olha aí, temos aqui já um bem-vindo. A Realme está trazendo aí umas hashtags dare to be. Então nós temos aqui o bem-vindos aí à família Realme. Vamos verificar aqui logo de cara o que que chega pra gente. Olha aí. Temos documentação, mas além da documentação, temos aí uma capinha de TPU. ela é transparente mais fumê. Isso é interessante porque evita que amarele com o tempo. Temos aqui um guia rápido. Além disso, temos informações importantes indicadas. Vou colocar aqui de volta na caixa. Temos aqui depois da capinha o smartphone. A gente já tira ele aqui. Bom, um carbozinho que protege, né, o smartphone do restante dos componentes. Olha aí, olha aí o carregador da Realme. Bem grandão, 30 watts. Além disso, nós temos o cabo USB-A USB-C. Vamos já tirar ele daqui. E no detalhe, pra muitos que não sabem, né, a Realme tenta manter esse padrão. Então nós temos aqui também, ó, o cabo amarelo, assim como todo o restante das coisas que vem na caixa. Além disso, aqui no finalzinho da caixa, temos o pino injetor aqui da gaveta de chip, que a gente já vai ver como ela é. Bom, vou colocar aqui a caixinha de lado. E vamos ao produto. Aquele somzinho aqui da retirada do plástico. E olha aí, temos um produto muito leve, pessoal. Logo de cara, eu já indico pra vocês que eu tô acostumado aqui a utilizar o Zenfone 6, Motorola G100, os outros da linha Motorola, o G30. Eu tô aqui também com o G9 Power. Tô aqui também com o Realme 7, em sua versão 4G. A gente vai ter comparativo desses dois smartphones, mas a princípio, olha, nem parece, mas não parece mesmo que nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Bom, falando um pouquinho sobre suas características físicas, nós temos aqui, do lado direito do smartphone, somente aqui o botão de ligar, que também é o botão de desbloqueio por digital, sensor digital na lateral. Do lado oposto, do lado esquerdo, nós temos os botões de volume. Além disso, temos aqui também a gaveta pra chip. Já vamos dar uma olhada nisso. Puxando aqui, temos aí uma gaveta híbrida, ou dois chips de operadora, ou um chip de operadora, mais um cartão de memória. Temos uma película já aplicada na tela, e é uma película semelhante às que a Samsung traz. Não é a película pra você retirar, ele já vem aqui com uma proteção na tela. Tá de 6,5 polegadas, resolução Full HD Plus, né? Isso daí nos dá aí 405 ppi de densidade. Uma tela IPS LCD. 120 Hz, como eu disse, de taxa de atualização. Proteção aí Gorilla Glass. Bom, temos além disso, câmera em punch roll, né? Um furo na tela, uma câmera frontal de 16 megapixels. Abertura aí 2, f2.1. E, falando em câmeras, vamos voltar aqui para o lado de trás. Olha só como esse Realme é muito bonito. Bom, o pessoal que já conhece a marca sabe dessa variação de cores, desses tons de cores diferenciados que a Realme traz. Bom, produtos importados que nós temos aqui, vemos, geralmente seguem essa mesma linha de, inclusive, trazer o nome da marca no produto. E, vamos citar aqui as câmeras. As câmeras aqui, o sensor principal de 48 megapixels, f1.8. Um sensor secundário de 8 megapixels, ultra grande angular, f2.3. E dois outros sensores, um macro de 2 megapixels e um para medição de profundidade, também, de 2 megapixels. Eu usarei no detalhe as câmeras e dá para ver no detalhe aqui, ainda mais as cores, essa diferença de cor desse azul. Muito, muito bonito. Bom, parte de cima, temos aqui um microfone secundário para cancelamento de ruído. E, na parte de baixo, nós temos entradas aí. Entrada para fone de ouvido, novamente, aí, mantendo aí a entrada para fone de ouvido. Temos mais um microfone aqui para chamadas, a entrada USB-C para carregamento e sincronismo de dados, além da saída de som, que, nesse caso, aqui, é mono. Bom, pessoal, vou passar aqui as configurações. A princípio, é isso. Nós vamos trazer muito mais conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema Helm UI. Bom, pessoal, voltando aqui, já com as configurações passadas, uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar, como eu sempre faço, quando nós temos sensores de digital que são físicos, não tem aqui na tela, temos aqui um sensor na lateral. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou buscar aqui por desbloqueio, quero aqui configurações. Vamos aqui, desbloqueio. E aí, eu tenho aqui desbloqueio de tela, vou colocar a senha. E aqui, não vou cadastrar um rosto, porque eu acho muito inseguro fazer esse tipo de desbloqueio. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o cadastro do bloqueio e desbloqueio por digital. Eu já tenho aqui dois dedos cadastrados, que eu fiz durante as configurações iniciais, e vou adicionar mais um, colocando o indicador para mostrar para vocês a velocidade e a assertividade. Ele pede para que eu mude de posição o dedo, para que ele consiga ser o mais assertivo possível no ato de desbloquear. Olha lá, ele fica visando ali em cima, para que eu possa mudar a posição do dedo. Então, eu estou utilizando o sensor aqui, nem é todo o sensor. Eu estou utilizando só pedaços dele, para que ele identifique e mostre. Olha lá, continuar. Então, eu tenho aqui, toquei, desbloqueou. De novo, toquei, desbloqueou. Com o outro dedo, toquei, desbloqueou. É muito, muito, muito rápido. Bom, pessoal, Realme UI, nós estamos aqui com esse produto ainda no Android 10. Possivelmente, nós já devemos receber o Android 11 logo nessa próxima atualização, nos próximos dias, ou semanas. Porque a gente sabe que já tem produto Realme com o Android 11. Temos aqui o que eu sempre falo já de cara, modo escuro. Eu agradeço e os meus olhos também. Temos uma interface inicialmente muito fluida, com poucos aplicativos instalados e aplicativos que talvez nós não usamos aqui no Brasil. Seria uma coisa interessante realmente tirar isso, talvez numa atualização específica ela remova. Porém, eu consigo aqui desinstalar sem problema nenhum. Vou ter esse trabalho? Vou. Mas é um trabalho muito melhor do que se eu tivesse que simplesmente desativar o aplicativo e ele ficasse ocupando espaço. Então, o sistema me permite que eu simplesmente remova ele e não tenha mais espaço ocupado com isso. Tenho aplicativos aqui indicados como aplicativos quentes, mas não tem nada instalado. Como vocês podem ver, eu posso clicar para instalar ou não. Então, temos aqui jogos da mesma maneira. Provavelmente alguma parceria da Realme com esses aplicativos aqui. Voltamos aqui. Se você perceber, eu não tenho botões embaixo. Eu já estou fazendo aqui a navegação por gestos. Então, se eu abro aqui um aplicativo para eu voltar, eu arrasto para o lado. A setinha ali aparece. Ou aqui para o outro também aparece. Ou para cima ele também aparece. Nessa posição aqui, ele vai me travar aqui. Se eu posso simplesmente arrastar e soltar, ele volta para a tela inicial. Aqui, o voltar, ele também faz o mesmo. E eu tenho aqui a câmera. Vamos tirar aqui uma foto. Estou no modo retrato. Vamos mudar aqui. Eu tenho uma câmera aqui. Só tirando uma foto apenas, porque nós vamos ter teste aí com as câmeras. Mas, a princípio, nós temos uma qualidade bem bacana. Obviamente, eu estou aqui com condições de luz boas. Olha aí, tirei uma foto exatamente aqui da mesa em que eu estou gravando. Olha aí, temos bastante detalhes. E eu quase consigo aqui fazer aquele esqueminha da foto dentro da foto. Olha aí, como ficou bacana. Então, é isso, pessoal. A princípio, são essas as minhas considerações iniciais. Voltando a dizer que ponto positivo aqui para o desbloqueio na lateral. Ponto positivo também para, pelo menos, a primeira impressão dessa câmera principal aqui, que é de 48 megapixels. Ponto positivo para a ergonomia e para a leveza do produto. Bom, cor é uma coisa muito pessoal. Ele pegou aqui um pouquinho de marca de dedo. Vou passar aqui na minha camisa mesmo. E vamos colocar ele na case. A case é bem justinha. Olha só. Muito justa. Vamos lá. Aí, entrou. Beleza. Olha só. Temos aí mais um plastiquinho aqui da própria case. Então, temos aí o produto protegido. Ele, na parte da câmera, ele tem um bumperzinho na própria case. Olha lá. Que protege. E também na parte da frente. Olhando ali bem para a beirada da case aqui. Dá para ver também que ele protege. Por ser um pouquinho milímetros ali, um pouquinho mais elevado do que a tela. Então, se você coloca o smartphone assim ou se você coloca o smartphone assim, a tela está protegida e as câmeras traseiras também. Pois bem, pessoal. Pois bem, pessoal. É uma região mais central, porque não é em todos os lugares que pegam. Então, isso ainda é um ponto a se considerar. Mas se você quiser se preparar já para o 5G e ter um produto aí com preço, digamos que acessível, porque a Realme está trazendo ele em oferta. Então, a partir de hoje, dia 6 de abril até o dia 12, você consegue comprar ele por R$1.899 na americanas.com e também no Submarino. Depois esse preço vai subir. Depois esse preço vai para R$2,599. Então, se você pretende comprar aí um smartphone 5G, como o Realme 7 5G, eu aconselho que você faça isso agora. Temos aí link na descrição, mas caso você queira esperar um pouquinho, esteja ciente de que esse valor vai aumentar e nós não sabemos quando ele voltará a diminuir. Então, parece que a Realme está aplicando uma prática que a gente vê muito na China, que acontece em outros mercados lá fora, que quando lança o produto, o produto tem um preço promocional agressivo. E é isso que a Realme está fazendo aqui com essa versão 5G do Realme 7 no Brasil. Então é isso, senhores, senhoras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.